Pronto? Vai? Fala galera, show! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu amigo João Pedro Fala João Pedro, tudo bem? E a gente vai gravar o Tente Não Rir Né? É, aí ele selecionou um compilado de vídeos Pra mim, tentar não rir E eu selecionei alguns pra ele Aí a gente vai colocar água na boca Né? Água na boca Pra pegar mesmo, porque se rir, aí a água escapa Então, né? Aí tem um balde aqui pra não molhar tudo aquilo O equipamento Pra tentar não molhar, né? Aí depois no final, quem rir mais É o castigo de passar fita crepe Fita crepe? Durex, né? Fita durex na cara, beleza? Beleza Quem começa? Pai Índia Você começar? Eu começo a passar o vídeo pra você E dar risada Antes de começar, pessoal Já se inscreve no canal E dá o joinha aí embaixo Que é pra deixar legal Beleza? O vídeo tá passando aí no canal Pra vocês dão uma pesquisada depois Beleza? Vamos aí Vamos lá de rir Vamos lá de rir Vamos lá de rir Hum... Ano, ano! Esses de... Não, não... Beleza! Não! Que é isso? Que é isso? Gosto da Pops, do Chaves e do Mignone, dona Cotilde, dona Florinda, do seu barriga e a bruxa do 78, mas quem eu gosto mesmo é dele, é dele, do Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko lindo, Kiko gostoso. Kiko lindo, 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 Kiko lindo R$%& 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 R$$& R$& R$$& 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 Está na preguiça R$& 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 Ah parou de- O patrão vai me ver É Vídeo Eu já saí, consegui me segurar aí O bichão do Mangue né? Prarabo Bravo, hein? Olha o ninja Tá Vinte e quatro Pra onde? O que que eu falei? Terminou ruim e vira pra onde? Foi a frase, foi bem alto É o ninja, vai agafar Vá em guerra, vai Agafar Agafar Continua, continua Tinho dez, agafar Agafar Vinhos, vinhos Dinheiro Vinha agora Feliz Vinh生 Fim Guthink Vinh de Doito Grita GPs Ah E aí Olá, Murilo. É o vídeo que ele selecionou pra mim. Eu tenho um ponto fraco porque eu rio de qualquer coisa. Mas na verdade ele é um rio, né? É, tipo assim, rio de mortalmente, mergulhar, entendeu? Não pode arrumar água, é o que você quis dizer, né? Isso aí. Você tá bem? Kаньani profana! Boa noite! Boa noite! Matho, Matho Onde? 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 Olha o nascorador, olha o nascorador. Olha o nascorador, olha o nascorador! O que? Já foi, já! Caralho! Merda! Como você tá se sentindo? Tá bom, vai. Eu perdi já, né? Mas vai, eu termino o vídeo. E aí E aí É isso aí! É isso aí! Certo. Eh? Eh? Você nem falou que vai acontecer, né? Eu não sei, velho, você quer experimentar? Eu acho que a gente erdeu! Ah, caramba! Ganhei dessa vez! Então, vamos pro castigo, né? Vamos lá! Ligadinho, pra ficar bonito! Eu não vou brincar mais disso, não! Não chega, não! Tá bom! Eu não aperto muito, caramba! Ficou ótimo agora! Termino o vídeo agora! Ficou legal? Bacana? Bom, pessoal! Então é isso, né? Caralho! Tá apertando! Deixa o joinha, vai! Isso molhou o joinha, né? Valeu, até a próxima! Show! Tchau! 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 Tchau!